Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. Ontem à noite lançou na loja a skin feminina chamada Maria Ouro, que custa 1.200 V-Bucks e também sua picareta dupla, chamada Ouro em Dobro, como dá pra ver na tela. Mas uma coisa muito interessante é que ontem voltou na loja a skin lendária do Coringa. E se vocês não estão ligados, essa skin desde quando ela foi lançada lá em 2018, um bom tempo atrás, ela apareceu somente nove vezes na loja e a última vez que ela tinha aparecido foi no dia 14 de março do ano passado, há mais de um ano atrás, exatamente. Então de certa forma é uma skin rara até, tá ligado? Que ontem finalmente voltou na loja pra você poder comprar na sua conta. E se você quiser comprar qualquer novo item na loja me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção Apoia o Criador da Loja. Mas é claro, você também pode apoiar na qualquer outro criador de conteúdo que você gosta, com certeza. Vai ajudar demais essa pessoa e não custa nada pra você. E galera, uma notícia muito importante que eu tenho pra falar pra vocês é sobre 1.000 V-Bucks de graça. E eu não tô brincando não, tá? Tipo assim, recentemente lançou na Google Play o Fortnite e todo mundo sabe que nessa semana lançou a atualização massiva 12.50. Porém, essa atualização teve um bug aí pra quem tentou baixar na Google Play. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Sabemos de um problema que impedia alguns jogadores de baixar a atualização do patch da versão 12.50 pela Google Play. E estamos trabalhando para resolver esse problema e trazer uma solução para esses jogadores. Por isso, todo mundo que foi baixar essa atualização na Google Play não tava conseguindo por conta do erro. E claro, né, tava bem irritado. Mas não por muito tempo, porque ontem a Epic Games deu de recompensa para todos esses jogadores 1.000 V-Bucks de graça. Exatamente! Se você entrar no seu jogo e você sofrer com esse bug, vai aparecer a seguinte mensagem. Pedimos desculpas pelo erro no patch da versão 12.50 que afetou você. Eis 1.000 V-Bucks como um presente para ajudar a compensar esse erro. Aproveite o Fortnite. Então, manos, essa é uma novidade muito interessante. Como eu falei, né, todo mundo que tentou baixar a atualização 12.50 pela Google Play não tava conseguindo por conta do bug. E agora todo mundo recebeu 1.000 V-Bucks de graça. E sendo bem sincero com vocês, isso me pegou muito de surpresa. Porque, se eu não me engano, a Epic Games nunca deu 1.000 V-Bucks de graça por conta de um bug, tá ligado? Então, quem sabe, né, nos bugs futuros, né, bugs importantes, assim como esse, eles dão recompensas em V-Bucks. O que seria extremamente legal. Só que, claro, pode ser, né, que foi apenas esse bug mesmo, né, que eles decidiram colocar V-Bucks como recompensa. De qualquer forma, uma notícia muito bacana, né? E aproveitando aqui o assunto de bugs, ontem eu comentei, né, sobre um bug de um dos desafios de dominação local. Mas hoje o desafio já foi corrigido. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. O desafio de dominação local, lance capangas ao mar no iate, agora está registrando progresso corretamente. Então agora você vai conseguir completar esse desafio, né, sem nenhum problema. E agora, manos, mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre futuras mudanças no mapa aí da próxima temporada. Tipo assim, eu já comentei aqui no canal, né, todo mundo sabe a essa altura. Que já foi vazado algumas coisas muito interessantes aí da próxima temporada do jogo. Que um certo informante anônimo compartilhou com a comunidade algumas coisas, né, super importantes aí da próxima temporada. Temporada 3, capítulo 2 do Fortnite Bad Royale. Tanto é que algumas coisas, né, que ele comentou, que eu já tinha falado no canal, chegaram no jogo na atualização dessa semana. Como, por exemplo, o modo Festa Royale, né, que tem o parque, a cabine telefônica azul, os minijogos e tudo mais. E uma das coisas mais importantes que esse informante comentou com a gente é o do tema do mapa da próxima temporada. Ser o tema de água, tema aquático, com vários locais submersos. Tanto é que nessa última atualização, já foram encontrados 3 novos posturas, como dá pra ver na tela. Todos eles têm esse tema de água, tá ligado? Só que um detalhe muito, muito interessante é que, como dá pra ver, né, todos esses 3 posturas têm o símbolo da seguradora no sweat. Que, pra quem não sabe, é uma seguradora, né, que tá no jogo desde o capítulo 1, né, lá em Torres Tortas. E agora ela voltou no mapa nessa temporada e vários locais do mapa muito importantes têm várias placas dessa seguradora. Dentre eles, Litoral Límpido, Fazenda Frenética, Alameda Laborizada e também Parque Agradável. Então já tem teorias, né, rolando na comunidade que todos esses 3, 4 locais bem importantes no mapa vão sofrer uma grande mudança na próxima temporada. E, de certa forma, isso sim faz muito sentido. Pensem comigo, se o tema do mapa da próxima temporada vai ser a água, né, tipo locais submersos e tudo mais, Litoral Límpido, com certeza, vai ser a primeira cidade afetada se tiver alguma inundação, já que literalmente a cidade fica à beira-mar. A Alameda Laborizada também não fica muito longe do Litoral Límpido, então uma teoria muito interessante, é que na próxima temporada vai ter uma inundação, a maré vai subir ali perto do Litoral Límpido, tá ligado? Já que fica exatamente no mesmo nível do mar e vai afetar, né, boa parte da Alameda Laborizada, como eu falei. Também não fica muito longe do Litoral Límpido. O Parque Agradável também não fica muito longe, né, do Litoral Límpido. E o último local, né, que tem várias placas da seguradora, que possivelmente vai mudar na próxima temporada, é Fazenda Frenética. Esse local, né, fica mais no centro do mapa, mas eu acho, né, que esse local não vai ficar submerso, e sim, vai ficar totalmente em chamas. Eu já comentei no canal, né, com vocês, uma teoria de que Fazenda Frenética vai pegar fogo no final dessa temporada, ou quem sabe no começo da próxima temporada, por conta dessa tela de carregamento, que faz parte desse passe-batalha. Dá pra ver, né, que lá no fundo tem Fazenda Frenética pegando fogo. E isso faz mais sentido ainda, porque uma das coisas que o informante falou pra gente, que vai ser lançado na próxima temporada, é o fogo elementar. Que a gente vai ter a habilidade de colocar fogo nas construções, tá ligado? As construções começaram a pegar fogo, então quem sabe Fazenda Frenética vai pegar fogo, né, por conta desse motivo. É uma teoria, né, como eu falei, faz um certo sentido que esses quatro locais, Alameda Arborizada, Litoral Límpido, Parque Agradável e Fazenda Frenética, vão ser modificados na próxima temporada, por conta das placas, né, das seguradoras, que estão nesses locais. Mas é claro, né, apenas uma teoria, nada confirmado. Então, se você tem alguma teoria sobre mudança no mapa da próxima temporada, fica à vontade para deixar nos comentários também. E uma curiosidade muito interessante, é que se realmente essa teoria for verdadeira, e esses quatro locais, né, foram modificados na próxima temporada, Fontes Salgadas vai se tornar o único local, né, que se encontra até hoje no mapa, que não foi modificado. Porque desde o primeiro capítulo, desde a primeira temporada, na verdade, temos somente três locais no mapa até hoje, Fontes Salgadas, Via do Varejo e Parque Agradável, mas Via do Varejo, né, foi modificada na nona temporada, com a chegada do Super Shopping. Parque Agradável e Fontes Salgadas não foram modificadas, Parque Agradável, né, teve apenas uma pequena modificação nessa temporada, com a mudança ali no campo de futebol, né, mas não foi muita coisa, e Fontes Salgadas também, né, teve pequenas mudanças somente. Então, se realmente, né, Parque Agradável for modificado na próxima temporada, Fontes Salgadas vai se tornar o único local que se encontra até hoje no mapa, que não foi modificado, mas é claro, por enquanto, a gente não sabe nem se isso vai ser verdade ou não, mas enfim, uma curiosidade, né, bem legal pra ser comentado no vídeo. E uma notícia muito importante pro cenário competitivo é sobre a anulação do campeonato de ontem. Tipo assim, ontem, durante o Campeonato Prograna, muitos jogadores abusaram de um glitch e ficaram nas primeiras colocações. Então, por conta disso, olhem só o cap que acabou de colocar no Twitter. Nós estamos anulando os resultados do Campeonato Prograna Competidores do dia 30 de abril. Esse evento será remarcado para a segunda a 4 de maio em todas as regiões. Pedimos desculpas pela inconveniência. Então, se você jogou o campeonato de ontem, ele foi anulado e vai acontecer novamente na segunda-feira, dia 4, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a quarta temporada. E eu não tô falando da quarta temporada desse capítulo 2, que vai ser lançada no futuro, e sim da quarta temporada do primeiro capítulo, que hoje, dia 1 de maio, completa exatamente dois anos aí do lançamento dela no Fortnite. Isso mesmo. No dia 1 de maio de 2018, a quarta temporada foi lançada um bom tempo atrás, e com certeza, essa até hoje é uma das principais temporadas já lançadas aí na história do Fortnite Battle Royale, se não a principal temporada do jogo. Eu não tô zoando, não, porque se você não sabe, foi na quarta temporada que começou, né, toda a história do jogo, com a chegada do meteoro na ilha, também foi nessa temporada que a primeira skin secreta foi lançada, a skin do visitante, e o primeiro evento ao vivo no jogo, né, o lançamento do foguete, aconteceu na quarta temporada. Então, tipo assim, da terceira pra quarta temporada, com certeza, Fortnite subiu muito de patamar, tá ligado? Foi uma temporada de extrema importância, e eu achei bem bacana falar sobre essa curiosidade aqui no canal, né, hoje, essa temporada completa dois anos de lançamento, então deixe embaixo nos comentários se você sente saudades dessa temporada ou não, né, realmente o tempo passa muito, muito rápido. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, qual é a sua teoria sobre as mudanças no mapa da próxima temporada, porque todo mundo tá sabendo, né, que possivelmente o tema do mapa vai ser o tema de água, né, com locais submersos e tudo mais, então você realmente acredita que todos os locais, né, que tem as placas da seguradora vão ser modificados? Parque agradável, litoral limpo, da lamento alborizado e fazenda frenética? É claro, né, apenas uma teoria, mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito, e mande pra todos os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e também aquele seu amigo, né, que tentou baixar a atualização 12.50 pela Google Play pra ele ficar sabendo que, felizmente, ele vai receber na conta, né, por conta do bug 1000 V-Bucks totalmente de graça, uma parada muito, muito show. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!